E aí pessoal, alegria desse cachorro aqui ó, dá uma saltadinha neles aqui para dar uma caçadinha, já tem que nos te ver, alegria deles aqui ó, uns nove e meia, dá uma saltadinha neles aqui para não nos te ver, único, alegria medão pessoal, dá certo, eu ia mostrar que tem vídeo novo no canal, negativo desses cachorros aqui ó, ui né, tá difícil tio agora, arrumando trajeto eu vejo que não consegue ó, já tá gordão ó, parado, já acho que vem, tá crescendo, cachorrinho também limpinho ó, bem gordinho, já tem andadeira viu, bora que o Leon já tá chamando para dar uma caçada, alô pessoal, vou dar um vídeo aqui para vocês, porque não vai ficar tão parado, dar uma caçada aí, show, bate o abraço aí do snap, esse aí eu vou caçar dois, 5.5, é nóis, falou, 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 todos,